Tô vendo que ele tá bem fechadinho, perna. Eu, como tenho o braço um pouco alongado, consigo pegar algumas posições. Depois, o movimento que eu vou fazer embaixo de pegada é isso aqui, dez dedos, mão invertida. Eu tô trabalhando aqui, ó, venho no movimento aqui, junto com essa mão por baixo também. A minha mão não abraça a bunda dele, não, porque se eu abraçar aqui a bunda, eu não consigo pegar mão com mão. Eu venho na linha do joelho dele aqui. Eu venho na lateral, linha do joelho. Quando eu caio na linha do joelho, eu aproximo esse meu joelho pra cá, forçando a queda dele. Quando ele cai aqui, naturalmente, ele já quer esticar essa perna aqui. Bom, ele já ganhou o triângulo de mão. Fecha.